Olá, eu sou a professora Lícia e nesse vídeo eu vou te contar todos os detalhes que você precisa saber de como fazer as inscrições no meu curso, o que contém nele, preços, bônus e garantias. Esse curso completo te ajuda a liberar qualquer laudo de análises clínicas de forma segura e sem erro, com a mesma metodologia que já ajudou mais de 900 alunos. Veja agora os depoimentos de alguns dos meus alunos. Uma coisa que eu gostei bastante foi porque, assim, a gente não se sentia sozinha. Realmente tinha uma mentoria, tinha alguém para explicar, seja por áudio, seja por vídeo, mostrar ali realmente, olha, tirar dúvida. Na parte de blast, eu sempre me pegava e eu dizia, meu Deus do céu, eu nunca vou aprender isso aqui. Eu gostei porque foi uma forma didática. Além de você mostrar a teoria, você colocava as enquetes, você colocava as lâminas para a gente fazer realmente a leitura da lâmina. Ah, essa célula é essa por quê? Ah, porque tem uma alta relação do cetoplasma. Ah, porque tem isso, porque tem aquilo. Então, assim, é muito importante você saber que errou, mas por que que você errou? Essas coisas de reconhecer um blasto realmente foi, assim, para mim, foi algo particularmente muito gostoso. Leucemia, anemias eram partes muito difíceis para mim, sabe? Ter essa parte no curso, ter os casos clínicos ali, tipo, ajudou muito. Então, o curso, assim, me deu, de certa forma, um norte, sabe? Como me organizar, como dar o passo a passo. Quando eu iniciei tudo, eu achava que a teoria era exatamente como era na prática. Só que, quando eu cheguei na bancada, eu vi que era totalmente diferente. E o contato que eu tive com ela deu mais segurança e mais confiança na hora de eu liberar meus laudos. E, assim, eu consegui entender o porquê daquele resultado estar daquela forma. E isso deixava a gente, os alunos, cada vez mais seguros na hora de liberar um laudo. Eu pude trazer essa minha segurança para o meu trabalho. Então, se você se sente sem segurança na liberação de seus laudos, com medo de cometer erros e de prejudicar a vida do paciente, e de ser questionado pelo clínico, se sente com o conhecimento adquirido na faculdade, não é suficiente. Esse curso é para você. Eu já estive aí nas suas posições e sei exatamente como eliminar isso da sua vida. Deixa eu te contar um pequeno resumo da minha história para que você entenda o que me trouxe até aqui. Eu escolhi cursar a biomedicina para estudar uma doença genética que a minha irmã mais velha tinha. Comecei o curso de biomedicina, mas, infelizmente, quando eu estava no segundo período, a minha irmã faleceu. Mesmo não podendo mais ajudar a vida da minha irmã, eu segui o curso com o propósito de ajudar e salvar a vida de outras pessoas. Ainda na graduação, eu me destacava como uma das melhores alunas da turma e cheguei a dar aulas de reforço para alguns colegas. E, por causa desse empenho, assim que eu me formei, eu fui contratada como biomédica na mesma faculdade que eu estudava. Minha função lá era supervisionar os alunos do curso de biomedicina que estavam no estágio de análises clínicas e liberar todos os exames que eram realizados lá na clínica. Na minha primeira semana no laboratório, eu comecei a me sentir perdida, insegura e cheia de medo. Eu sentia tanto medo de que um laudo meu fosse questionado por um médico que eu não sequer liberava um laudo sozinha. Eu sentia uma vergonha até de encarar os meus pacientes. Aquilo começou a me incomodar. Eu estava ali para contribuir na vida das pessoas, mas meus laudos estavam prejudicando o diagnóstico e a evolução dos pacientes. E aquilo estava me consumindo. Foi então que eu comecei a estudar, me aprimorar, me dedicar mais. Mas todo mês eu comprava um livro novo, um curso novo, minha pós. Aí eu fiz o meu mestrado. E aquele sentimento de medo e insegurança foi dando lugar a uma biomédica cada vez mais confiante e segura. Foi aí que a chave virou. Os resultados dos exames do laboratório da faculdade eram avaliados com padrão de excelência, tendo mais de 90% de exatidão, segundo os dados da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Eu me tornei 100% segura na liberação de exames e, como consequência, eu fui valorizada ao ponto que meu salário quadruplicou. Eu me tornei referência como biomédica em análises clínicas, tanto que eu comecei a ser convidada para ministrar diversas palestras, cursos, entrevistas no rádio e na TV falando sobre os exames laboratoriais. Trabalhando na liberação de exames de forma segura e sem erro, e ensinando vários alunos de biomedicina no estágio de análises clínicas, eu percebi que as dúvidas e as dificuldades eram as mesmas que eu tive lá no começo. Decidi, então, ensinar aos meus alunos a mesma metodologia que eu desenvolvi para que eles também liberassem laudos sem erro e com segurança. A metodologia foi replicada e validada em meus alunos que se sentiam cada vez mais seguros na liberação dos laudos. Eu não criei só um método de liberação de laudos, eu criei um método replicável de liberação de exames de forma correta e segura. Biomédico, você tem uma responsabilidade muito grande em suas mãos e precisa saber isso. E um estudo realizado pelo Instituto of Medicine em 2016 em Washington, nos Estados Unidos, aponta que 1 a cada 10 laudos de diagnóstico são liberados com erro. E se você hoje libera 100 hemogramas por dia, pelo menos 10 desses hemogramas estão com erro. Numa semana, são 50 laudos. Num ano, são 2 mil laudos. Olha o impacto que isso gera na vida dos seus pacientes. E é por isso que eu quero te convidar para dar o próximo passo. Confie na minha proposta, porque ela vai te levar para o nível de segurança profissional que hoje pode te parecer muito distante. Mas alcançar essa segurança e esse nível de excelência só depende de você entrar no meu curso 10 anos em 1 de análises clínicas. Um curso que eu criei baseado em tudo que eu vivi na minha experiência de bancada e de docência. O conteúdo do curso vai do básico ao avançado. E por isso ele atende as necessidades de quem é estudante e também de quem já é biomédico formado. Então se você trabalha ou deseja trabalhar com análises clínicas e se sente inseguro em identificar blastos ou qualquer outro laudo, esse curso é para você. Eu sei que a rotina da bancada pode ser puxada para você e por isso você dispõe de pouco tempo para se dedicar a um curso. Mas saiba que eu vou te entregar um planner para você organizar seus estudos com poucos minutos do dia. E você vai conseguir assistir as aulas, porque elas estão disponíveis de forma online e você pode assistir de onde estiver, quando quiser e quantas vezes você quiser. E elas também estão muito bem organizadas e fáceis de achar. O curso contém 4 pilares que acredito ser essenciais para essa fase que você está vivendo. O primeiro são aulas com todo o direcionamento e organização para a liberação dos autos. O segundo são exercícios, porque somente a prática leva à perfeição. O terceiro são feedback, com a análise dos seus exercícios e dos laudos e da sua rotina. E o quarto é comunidade, para te rodear de pessoas que têm o mesmo objetivo de você. Vamos ver o que contém em cada módulo do curso. O meu curso possui mais de 150 aulas gravadas, organizadas em módulos de hematologia, bioquímica, parasitologia, urinálise, imunodematologia, hormônios e mastasia, além de alguns módulos extras, como é o caso de Personal Branding, um módulo especial de blastos. Para você sair sabendo laudar qualquer célula. Teoria você pode encontrar em qualquer livro, mas pensa no tempo de ler, de resumir, de absorver tudo isso. Mas a prática com análise de lâminas e casos clínicos reais que eu vivi ao longo desses 10 anos, você só consegue nesse curso. Perrengues que você não vai passar, porque eu vou te dar o caminho das pedras. E se você está no estágio, essa é a melhor hora para você absorver esse conteúdo. Algumas das alunas do meu curso conseguiram, inclusive, emprego após estarem comigo. E agradecem pelo que aprenderam no curso. Porque o curso consegue abordar todo o conteúdo que a faculdade deixa de lado. Além das aulas, você tem acesso ao material de apoio em PDF ao final de cada um dos módulos. Um material que você pode imprimir, fazer anotações e salvar para o resto da sua vida. Esse material é rico de imagens, contém protocolos, que você pode usar de referência no seu laboratório. Além de uma curadoria de material complementar, caso você queira se aprofundar em mais um pouquinho de algum conteúdo. Por exemplo, se você contar com material de apoio na bancada, como um guia de bolso para você executar a interpretação do hemograma. Como laudar todas as estruturas do hemograma de A a Z, tabela de interferentes pré-analíticos do hemograma, critérios de rejeição, tabela de resultados críticos, valores de referência do hemograma atualizados e até mesmo modelo de pop editável seguindo a RDC302. Tudo isso para você adaptar e usar no seu laboratório. Isso aqui é só alguns exemplos, tem muito mais material. O curso conta também com certificado de 120 horas. Tempo de certificado para comprovar seu comprometimento nos estudos. Apresentar nas seleções, provas de currículo e com atividade extracurricular. Em cada módulo, você também conta com exercícios práticos por meio da análise de lâminas e de casos clínicos. Isso foi algo que eu adicionei porque permite a você visualizar melhor os conteúdos, aprender a lidar com as situações que podem aparecer na bancada e permite que você treine em casa a escrita e a interpretação dos laudos em todas as áreas. Esse curso é a conexão perfeita entre a prática e a teoria, mesmo sendo online. O quarto pilar é de feedback, que acontece por meio dos plantões tira dúvidas. Eu sempre tive contato pessoal com os meus alunos. Eles sempre tiveram a oportunidade de falar diretamente comigo. E eu trouxe esse contato para o meu curso online. O 10 em 1 possui encontros ao vivo para conversar com os meus alunos sobre o curso, tirar dúvidas e acompanhar a evolução de cada um. Corrigir a escrita de laudo, fazer análise de lâminas de forma dinâmica e discutir alguns casos clínicos ao vivo, junto comigo. É um acompanhamento com a construção de um cronograma de aulas com você, te deixando cada vez mais seguro ao longo da sua jornada. Além disso, o 10 em 1 de análises clínicas tem presentes incríveis para os biomédicos mais comprometidos com os resultados do laudo e com a sua carreira. Então, para quem comprar no primeiro dia, eu vou separar uma aula completa sobre controle interno de qualidade no setor de bioquímica. Essa aula será ministrada pela especialista em auditoria de qualidade pela Norma Pauk e gestora de qualidade em um dos laboratórios de referência, a Marcela Valença. Ela vai te mostrar todo o passo a passo de como fazer o controle de qualidade interno no setor de bioquímica, te explicar sobre as regras de Westengard, te passar uma planilha, um e-book completo sobre o tema. Só uma consultoria dessa aqui com a doutora Marcela custa mais de mil reais. E para os mais comprometidos ainda, ou seja, os 15 primeiros que entrarem no curso, eu vou presentear com a inscrição no desafio Hemograma Sem Erro em 21 dias. Nesse desafio, eu faço uma mentoria com acompanhamento diário. Você recebe um cronograma com todos os links dos materiais, as atividades de cada dia. Eu recebo as suas atividades, dou o feedback sobre cada uma das questões. Eu praticamente pego na sua mão e faço junto com você. Mas corre, porque esse é um bônus que é só para os 15 primeiros alunos do curso do 10 anos em 1. Você viu agora como esse produto é completo e definitivo. E maior do que o investimento que você vai fazer para fazer parte disso, é o preço que você paga por continuar com a insegurança e com o medo. É o preço que você paga para não ter preparação adequada para liberar qualquer laudo de análise clínica sem erro e assumir um cargo melhor para o seu laboratório. Qual o preço de perder uma oportunidade de ser um biomédico analista clínico empregado porque não preparou para assumir uma vaga? Isso sim que vai sair muito caro. Agora faça as contas. Eu poderia cobrar R$ 200 em cada um dos 10 módulos e ainda assim estaria muito barato e o curso lhe custaria R$ 2.000. Mas como eu tenho o objetivo de acabar com a liberação de seus laudos errados, por isso eu vou reduzir o valor para R$ 497. E para ficar mais fácil ainda de você entrar, você pode pagar em até 10 vezes de R$ 49,70. E pode parcelar em até 2 cartões. R$ 49,70 é mais barato do que uma pizza, do que um lanche lá no shopping. Tente pegar um Uber para ir para a casa da sua tia, você vai gastar mais do que R$ 49,70. Comprando meu curso sai mais barato do que vários cursos de pós-graduação, que custam aí uma mensalidade de mais de R$ 600,00, fora o transporte, alimentação e tudo isso por 18 meses. Além disso, entrar no 10 anos em 1 de análises clínicas é risco zero. Eu dou garantia total de 30 dias. Cumpre o curso, assista as aulas, entre na comunidade, participe das reuniões. Veja por si, comprove a qualidade do conteúdo. E se mesmo assim você desistir da compra, basta enviar um e-mail para a nossa plataforma e todo o dinheiro será devolvido. Todo, integral, sem letra miúda, sem taxa administrativa e sem ressentimento da minha parte. É só comunicar por e-mail que você se arrependeu e seu dinheiro será devolvido. E se você ainda está na dúvida achando que não consegue perder o medo, perder a insegurança de liberar um laudo errado, eu tenho mais uma garantia para você. Como eu sei que meu método funciona de verdade, além da garantia incondicional de 30 dias, eu vou te dar uma garantia condicional de 90 dias. Funciona assim. Se você assistir todas as aulas, fizer todos os exercícios e tiver o feedback das suas atividades, participar da comunidade, dos plantões Tirar Dúvidas, e após 90 dias você ainda liberar um laudo com erro ou se sentir inseguro, eu vou fazer com você uma mentoria individual. E a gente vai traçar um plano de ação para que você libere seus laudos corretos. Se após 90 dias da nossa mentoria você ainda se sentir inseguro ou liberar um laudo errado, eu devolvo o valor integral do curso e mais R$ 500,00 no meu bolso, para compensar o tempo que você gastou assistindo as aulas do curso. Ou seja, entrando no 10 anos em 1, você se torna mais seguro na liberação do laudo em 90 dias, ou caso contrário você ganhe uma mentoria individual comigo, um plano individual para você analisar e liberar seus laudos corretamente, e se isso persistir por mais 90 dias, eu te devolvo o valor do curso de volta e mais R$ 500,00 do meu bolso. Eu sei que é difícil acreditar porque ninguém promete isso, mas eu confio muito no meu método e no que eu me dediquei tanto para criar. Eu faço essa garantia não porque eu quero seu dinheiro, mas porque o meu propósito é acabar de verdade com a insegurança e com medo dos meus colegas biomédicos. Essa garantia é uma forma de te tornar mais seguro na tomada de decisões, de fazer parte do 10 anos em 1. É uma forma de resolver qualquer dúvida que você tinha sobre entrar ou não na turma. Você não tem nada a perder, não tem nenhum risco a correr, o risco é todo meu, mas o prazo para entrar na turma é curto. As inscrições abrem agora, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, e elas já vão fechar na sexta-feira, às 11 horas. Ou antes disso, acabem as vagas. Sim, as vagas são limitadas de verdade. Esse não é um curso que só tem aulas gravadas lá para você assistir. Esse é um curso que contém acompanhamento, que exige que eu limite as vagas. Então, se você já percebeu que esse é um curso completo, clica no botão verde para você acessar a plataforma Hotmart, cadastrar seus dados e efetuar a compra de forma totalmente segura. Os meios de pagamento são Pix, Boleto ou parcela em até 10 vezes no cartão de crédito, podendo parcelar em até 2 cartões. Após confirmação do pagamento, você vai receber um login e a senha no seu e-mail, e aí você pode acessar o curso completo. Eu dei o meu melhor na preparação do curso, fiz a minha parte, agora cabe a você fazer a sua parte entrando no 10 anos em 1 de análises clínicas. Porque você não nasceu para ser um profissional mediano, não nasceu para liberar laudos errados, você nasceu para fazer a diferença. Então vem comigo que eu te vejo do outro lado, no curso 10 anos em 1 de análises clínicas.